No último episódio de Crônicas de Taverna, uma série de eventos reuniu 12 indivíduos, e todos se encontraram em uma prisão droga que está no subterrâneo. E depois de três dias de puro terror e medo bem atuados, todos conseguiram escapar de suas celas e recuperar seus equipamentos. Agora, a missão deles é escapar da prisão e encontraram um jeito de voltar às suas vidas e sair do subterrâneo. Será que eles conseguiram escapar? Ou serão pegos tentando? Descubra nesse episódio de Crônicas de Taverna, o dia da caça. No último episódio, nosso grupo de aventureiros, formado por várias pessoas com um propósito em comum, conseguiu sair da cela de prisão e que estavam sendo mantidos em Velkinvel pelos drow, após vasculhar por maneiras de sair e após muitos planos falhos. Agora, livres de suas algemas e equipamento, eles precisam armar uma maneira de escapar do complexo da prisão, com muito mais do que somente os drow no seu caminho. Da última vez, no episódio passado, o Brim rolou baixo na furtividade. Então, vamos voltar um tempo, um pouquinho, para quando eles estavam... Os cistosos estavam passando pela ponte. A ponte fez barulho de ser antecionada, as cordas da ponte. Nessa hora, vou mover a câmera assim, lá no fundo, dois drows estão vigiando a área embaixo. Um deles fala para o outro, Você ouviu isso? É o outro. Você deve estar imaginando coisas. Passou um tempo, Thurvy, quando foi o último a passar, bateu a porta com força. Aí, o drow falou para o outro, Não, você ouviu isso, cara? Você está tão em Paranóquia, por que não vai lá ver? Aí, avança para quando vocês subiram no topo da Staractite, pegaram seu equipamento, se livraram das algemas. Quando vocês ouviram um barulho, um zumbido alto, seguido de um grito estridente e que, com certeza, não é humano. Quem tem visão de escuro olhou para fora na janela, que tem na Staractite, foi cavada de dentro. E só o Brin viu duas criaturas que, uma parece um misturo de humano com um mosquito, e a outra parece um misturo de humano com um abutre, ou algo assim. Brin, o que você faz? Eu aviso para todo mundo, eu vi alguma coisa lá fora e que não parece ser boa. Então, eu peço para todo mundo se juntar e fazer o seguinte. Pergunta, alguém ficou com o Stu ou ele está embaixo? Eu. Você segurou ele no ombro e por debaixo do braço e subiu pela escada? Ok. Então, todos vocês estão na parte de cima da Staractite. É bom lembrar que eu usei minha capa, hein? De invisibilidade. É, ok. Obrigado por me avisar. Vocês vão ficar quietos sem... Eu vou... Eu posso tampar a boca. Vai botar a boca do Bupido? Ok. Melhor coisa. Eu sei que ele não vai ficar quieto, então eu simplesmente falo para todo mundo ficar quieto. Quando eu estou no Bupido, seguro a boca dele. Ok. Parça aí, eles vão conseguir se confiar. Nesse caso, vocês todos estão quietos quando vocês ouvem a... Vocês ouvem a porta de baixo ranger. Fiquei todas abertas. Eu vou lá ver. Nessa hora, vocês ouvem uma voz que parece ser de um Drau falando... Balak! E eu ouvi o barulho dos passos dele. Na parte de baixo. Egon, você vai e olha assim o buraco que tem para a escada de baixo? Isso. Ok. Você vê um Drau se abaixando e olhando o corpo do seu amigo jogado na sala de baixo. Eu vou avisar todo mundo que tem um Drau perto e eu posso descer e desacordar ele por um momento? Faça um teste de curtividade com vantagem porque você está com a capa. Ok. Calma aí, calma aí. Tá. Vantagem, você rola 2 e D20 e pega o maior valor. Aí, depois de você pegar o maior valor, você adiciona o modificador que está escrito na sua perícia. Ah, tá. Beleza. É... Ô, louco. Deu 34. Não esquece de bônus de proficiência. Eu esqueci disso que não é isso na última vez. Eu já marquei o bônus de proficiência na coisa de perícia. Onde você tem proficiência? Ah, tá bom. Então. O número que está já conta. Então é 34. 34? 34. Pera, você rolou o quê? Não, você rola 2 e D20, certo? Não, você rola 2 e D20, pega o maior valor. Ah, tá. Entendi. Somou os dois. Vantagem. Vantagem significa que você... Ah, não sei. Não, é... Sem problema. Vantagem significa que você pode rolar duas vezes e ver qual o valor maior e pegar ele, em vez de pegar o menor. O maior deu 12 e com a perícia deu 16. 16, ok. Então você... Egon pega, puxa o capuz. O capuz faz com que... Onde está o capuz nele, faz com que ele crie um efeito de camaleão, onde ele se adapta ao fundo que ele está. Então ele desce e ele vai fazer o teste de percepção. Ele com 1. É. Opa. Então você perfeitamente vai e você quer apagar ele ou atacar? É tipo... Que é só... Não, eu só quero desacordar ele. Desacordar, ok. Então você agarra ele e começa a desacordar. Aí depois de um tempo ele fica com o corpo mole e você solta e ele está desacordado. Beleza, eu posso prender ele em algum lugar para qualquer coisa ele ficar... né? Traz ele onde a gente está. Mas aí é para mim o que é a porta. Tem uma estante no armário dos lados do cômodo. Ah, eu posso colocar ele no armário e tem alguma coisa que eu possa prender a porta desse armário, tipo alguma coisa pesada? O armário tem uma alça, então você pode botar um cano. Ah, então beleza, eu vou fazer isso mesmo. Você também vai botar o corpo do outro... Isso, isso. Do outro cara? Sim, para ninguém perceber. É, pergunta, algum de vocês tirou a flecha ou não? Da cabeça? Não, eu acho que não. Tirou? Não, o Bri tirou. Quando eu fui examinar ele. Examinar e tirar a flecha. Tá, estava a flecha então. O veneno perdeu, ela não tem mais veneno. É só uma flecha comum. Tá pra mim então. O fato de ela não ter sido lançada de um arco e ter sido um impacto direto assim, de furar, ela não quebrou. Então, Egon pega e bota os dois corpos na estante, fecha, você precisa de um cano. Eu tenho cano. Haha. Ok, então... Eu vou lá, gente, eu pego o cano. Eu dou o cano, cara. Isso soa muito bizarro. A Bel entra o cano enferrujado para o Egon, ele desce e enfia por entre a coisa. Enquanto isso, vocês ainda homens, zumbidos e gritos e tudo mais. A gente sabe o que é esses... Né, dessas coisas aqui. Não, você nunca viu ele. Eu não, a única que é uma cega, né? O Jonathan sabe. Eu vi, eu vi. É, faça um teste de arcanismo. Arcanismo. Arcanismo? Ok. No caso, Brim e a Bel podem fazer um teste de religião. Ok. Amém. E enquanto vocês ouvem os gritos, vocês ouvem um berrante, sabe? Uma... Tipo, uma... Um chifre oco que você assopra para fazer um barulho de alarme. Dois. Dois. É... Dez. Dez. Dois. Dez também? Não, se nenhum de vocês sabe o que é. Porque isso não é de Deus. É. Sabe que isso, né? De... De qualquer Deus. Eu acho que o que vocês querem fazer, eu acho. Vocês estão dando sorte. Mas pode ir, tipo... Eles estão na parte de baixo do elevador ou já subiram? Não. Ainda estão na... O que você consegue ver. Ainda estão na parte de baixo do... Ainda estão sobrevoando ali. Não... Não, não chegaram a... Eles são tipo os dragões da Daenerys, velho. Eles são tipo... Filhinhos dos... Dos caras lá, velho. Estão protegendo tudo. Ainda já tocou o alarme e já ferrou o plano. Eu também não acho... Não é boa atacar. Eu não acho uma boa ideia a gente ficar aqui parado na... Saraketite, não. É verdade. Alguma hora vai chegar mais... Vão chegar mais Jaws do clã. Fazer qualquer coisa, porque vai dar ruim. Com a dúvida, todo mundo pegou a arma? Sim, está todo mundo em planos. Vocês estão com todos os seus equipamentos. Com todos todos também. É... O Biddle pegou uma adaga. É uma adaga curvada. Com uma... Um pomo de ouro com rubi. É... Rubi não. Uma... Parece ser uma... Um âmbar negro na ponta. Ele pegou, ele analisou assim e guardou. Topsy e Turvy. Ambos pegaram adagas comuns. E... Não, é... Topsy pegou machadinha. E Turvy pegou umas adagas que eles viram. Saref pegou uma rapieira. E uma alhava. Um arco. Da hora. E o Charlie... Ele só ficou olhando. Ele não... Nossa. Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele disse... Eu não vejo a cidade pra essas... Armas. Ele é mostrando. Ele vai morder todo mundo. Também tem o dente daqueles que é o que? É. Então. Nossa, e agora? Agora vamos montar uma formação aqui. É, tem que ser... Puta merda. Pera aí. Calma aí. A única forma disso aí é vindo pra onde eles entraram? Tem duas portas na parte de baixo da Staractite que vocês estão. Uma delas vai até a célula em que vocês estavam e a outra passa pra uma beirada perto de uma cachoeira que vai até os outros Staractites e o resto do complexo. Ok. E se... Calma. Alguém tem comida aí porque a gente pode distrair com comida. Eles quem? Os bichos. Eles ainda não subiram. Não chegaram lá. Ah, tá. Então. Não. Tá bom. Eu acho que a ideia é... Nessa... É... Todos vocês estão aí em cima? Estão em cima? Na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de cima. Então vocês ouvem outra porta abrir e... Um monte de Drowz passando. A outra porta abrindo. Como se eles estivessem se preparando pra... Não. Tá tudo errado. Eu avisei que não era uma boa ideia ficar. Quem não quiser lutar fica atrás de mim. E se eles conseguirem passar? O que que faz? Eu tá caindo. Não, vai ter que ir. Eu posso usar disfarçar. Mas é pra disfarçar todo mundo? Eu posso... O pessoal se forma. Tá pra enganar. É disfarçar-se. Então ele... Funciona só em você, eu acredito. Precisa te ver. Eu tenho também. Também? Eu também. Eu posso usar a minha capa. Mas e o resto? Posso disfarçar também. Eu sou um paladino menor. Eu não fico invisível nem ferrando. Então, mano. É, e só avisando o negócio das... E sobre o negócio das armas, o Stu não pegou nada. Ele sofre comparado, porque ele não tem maneira de... É um bebê, tá? Ele é um cogumelo com perna. É a melhor pessoa. Ele é tipo um Goomba. É a melhor pessoa. Exato. Tem um Goomba? Exato. Ele é tipo um Goomba. É... As criaturas subiram. Corre. As criaturas subiram e vocês veem flechas sendo atiradas nelas. Enquanto... Hum... É, e... As criaturas... Estão atirando flechas em uma criatura? Sim. Vocês viram... Os Drow estão atirando flechas nas criaturas. As criaturas não são deles. E vocês viram que as criaturas parecem não se importar. Elas estão... É... Vendo pela... Pelas duas... O único jeito de vocês conseguirem ver qualquer coisa disso Isso é pelas janelas ali do lado. E o que vocês conseguem ver é que... Parece que elas não se importam com os Drow. Apesar dos Drow estarem atirando nelas. É... Como se as duas criaturas abutres estivessem fugindo das quatro criaturas do Mosquito. Ah, então... Se a gente passar, eles vão ligar para a gente. É... No meio do Goomb, certamente, a gente consegue fugir. É, mano. E elas estão circundando algumas... Algumas das Stalactites. Mais para trás. Então... Então é só a gente... Peraí, calma. É só a gente se proteger da flecha e sair correndo, entendeu? Estou... Corre ligada. Eles estão andando ao redor do... Ao trás dos Drow. Hã? Eles estão andando atrás dos Drow. Ou estão só... Não, eles estão... Eles não estão ligando. Parece que... É uma caçada entre os dois... As duas espécies. Uma está caçando lá. É, uma está caçando lá. Eles só querem comer. Eles só querem comer. Pronto. Eu acho que a gente devia correr pela outra porta enquanto está essa briga. Porque aí está tudo prestando atenção no mundo. Então... Só que... Calma aí. A outra porta é de cima ou de baixo? Porque é de baixo da pra cela. Não dá. É, uma delas dá para a cela. A outra dá para uma beirada que dá na cachoeira. Olhando o mapa, é a... Quer que eu reenvie o mapa? Ou não? Reenvie. Reenvie. Obrigada. Você está procurando agora alguma coisa interessante ou não? Pode passar o teste de investigação. Vocês estão na área vermelha. Oh, shit. Espera aí. Ok. Ah, tá. Ó, entendi. Ok. Vocês estão atualmente na parte de cima dessa estalactite. Certo. Então a gente vai para a cachoeira. É. Ok. Vocês vão descer e vão pela porta da... Quanto? Nove? É. Eu vou ver que eu vou dar uma parte útil. Eu vejo aqui. Eu vou morar aqui. Ah... É... Embaixo ou em cima você está procurando? Em cima. Em cima? Em cima. Tem cotas de malha, armaduras de couro, escudos, bestas de mão, caixas de virotes, espadas curtas, adagas, sacos de strep. Estrep é uma bolinha com espinhos que você joga, a pessoa pode pisar ou... Ah, é... O Speed Racer. É, mas nada de comida. E tem ouro? Não. Ok. Eu pego uma Daga. Uma Daga extra. Ok. Eu anotei só para... Alguém de vocês vai pegar mais algum equipamento além do seu? Não. Acho que não. Eu tenho uma pergunta. Tem algum tipo de arma grande nessa sala? Não. Eu posso, sei lá, atirar uma flash em um lugar para ter uma extração? Para eles acharem que conseguiu o barulho? Ah... Pode tentar. É desvantagem porque a janela não é tão... Não é tão... A janela ser longa, ela não é tão... A altura dela, não é... A altura de ponta a ponta da janela, não é tão grande assim. Um negócio é sair correndo. Quantos guardas estão na direção da cela? Não. Alguns. Vocês ouviram o quê? Os... Nem... Nem... Não dá para contar, mas... É... Não dá para contar, mas... É só... Vocês acreditam que é apenas estratégia. Não é... Não é que todos foram naquela ponta. É... Alguns foram naquela ponta. Não. Porque era uma área vazia. Fazer um turno de guarda. Um turno que foi trocado. Ah... Mês trolls lá, então. Vocês vão aonde? O que vocês querem? Eu vou direto na cachoeira. Cachoeira? Eu até desci. Ok. Então vocês descem e vão... E abrem a porta e vocês veem os quatro... Os quatro mosquitos... É... Seguindo os dois abutres por volta das outras três lactites. E vocês veem vários draws atirando flechas neles. O som da cachoeira ao fundo. E... Então vocês... É... Então... Barulho... Qualquer barulho que vocês fizessem seria... Nessa parte do complexo seria um pouco... Seria um pouco abafado. No lugar da cachoeira. Ok? Certo. Elevador? Vocês vão pro elevador? Ok. Quer voltar? Não. Elevador tá... O elevador... O elevador... O elevador... O elevador... Entre as duas lactites finais do complexo está um elevador de... Já vi. Beleza. É, a gente vai falando. Na cozinha. Vamos querer passar na cozinha primeiro? Passar na cozinha? Precisa de comida, não precisa? Se vocês quiserem sobreviver... Ah, mas... Então vamos, então. Ok. Então vocês vão... Passar pela... Pela... Vão descer pela... É... Subir, quer dizer, pela... Que é uma inclinação pela escada de corda. É... Chegar na beirada onde está a cachoeira. E aí vocês seguem e... A sua direita tem uma... Tem a... Segundo destaque, Tite. Vocês vão entrar nela ou... Eu posso... Vão espelhar ou não? Eu acho que quem é o... O Marcy Snick... Entra lá e tentar pegar a cozinha. Não, a... A... A cozinha... É... Quem que dá o trabalho de cozinha? Eu. É, você... É, você... Eu falo para os dois que tiveram o turno da cozinha. É... Stushar e Stu tiveram o turno da cozinha. Não, Stu não. Estu... Estu... Todos os outros que tiveram... Estu não, toma. Não. Eu ouvi Topsy falando... O que você é que a gente faça? Eu quero que todos os que... Podem lutar e que podem... A Shushar falou... Eu não vou lutar. Por que preciso lutar? Então, simplesmente, venha comigo. Se você quiser sair daqui vivo. Ok. E todo o resto. Se você quiser sair daqui vivo, venha comigo. E eu... Aviso para eles que a gente vai para a área do elevador. Todo mundo sabe ainda o elevador. Certo? Ah... Que... É... Vocês prontem o contato. Eu aviso para eles que eles pegarem a maior quantidade de informação possível. E... E ir para o elevador que a gente vai estar esperando. Aqui o elevador não fica embaixo? Ah, quer dizer, a cozinha não fica embaixo? Na cozinha, você desce pela... Você passa pela segunda estalactite. É... Você pega a primeira esquerda, é a cozinha. É o seu caminho. Vem comigo. Ok. Ok. Então, quem vai na cozinha? Eu e a... E eu e com. Tá. Vocês vão levar alguns dos seus companheiros de tela? Eu vou... Eu acho que não, né? Não, não, não. Não, não, não. Leva a Topsy. A gente tem que ser furtivo. Tu tem a capa e eu tenho furtividade. Olha, a Topsy é gnoma. A Topsy é... A Topsy é pequena. A Topsy é pequena. É, mano. Qualquer coisa eu enfio ela debaixo da minha capa. Pode ser. Ela tem o tamanho pra... Pra ficar debaixo da capa. É, corre. Então, eu vou levar ela, né? Ok. Então, Egon, Sariel e Topsy vão na cozinha. O resto de vocês vão fazer o quê? Correr pro elevador e... Vamos lá direto do elevador. O elevador tá cheio de draus atirando flechas nos... Porra. Eita. Posso... Esse é uma boa ideia de atacar? É, mas não. Não tem uma outra rota? Peraí, tem uma... Ah, não. Eu não tô na batida. Tem muito. Quantos tem? Quantos que tem? Tem... Sendo que vocês acabaram com 2, tem pelo menos 6. E a gente tá em quanto? Vocês estão em 12. É, estamos em 9. Então, falem isso, cara. Temos vontade numérica, mas... Vocês vão querer atacar? Numérica, mas não é bom perder. Eles... A área que tem o elevador, ela tem o elevador, uma passarela, e aí é um salidão. É, então, a queda ali... Repita. A área que tem o elevador, é a elevador, aí é a passarela que tem... É uma passarela do que é madeira, parece ser madeira, que leva as duas talactites que estão em conjunto com a... Que a plataforma, ela meio que pega parte das duas talactites e leva também as três cavernas adjacentes. Mas é uma passarela de madeira, mas é uma passarela de madeira e a gente tá pinturado, basicamente. É, aí embaixo tem... É... Embaixo vocês veem que tem que de areia. Uhum. Eu posso tentar... Isso... Isso é... No caso, seria depois que... Todo mundo não pode ir ao mesmo tempo. Ah, além... É... Tem seis... Tem seis draus. Tá, tem seis draus, mas também... Dos seis criaturas, na coisa, são três draus e três pagaos. Oh! Pagaos é aquela criatura que eu mandei a... Não, a gente fez. Tipo, vim pra merda dela. É, aquelas criaturas selvagens. Se eu não me engano, o Egon conseguiu fazer amizade... Meio que fazer amizade com... Com dessas criaturas, certo? Ela fez amizade com uma. É o que que eu fiz? Não, a Adaga fez amizade com uma delas. Ah, sim. Posso tentar fazer... A minha ideia era tentar usar... Criar o destruir água pra criar uma... Uma variedão de água que tu descesse e empurrasse todo mundo da... É, era possível. Se você botar na... Em cima da... Das... Da entrada das duas últimas cavernas, Ela desceria e parte entraria nas cavernas. E parte entraria na... E parte escolheria pra... Depende de quanta água você consegue produzir. Se você quiser ir pra criar uma... Uma torrente forte suficiente pra... É... Então, Egon e Sariel, vocês vão... É... Eu quero que vocês façam... Teste de furtividade... Com vantagem Egon e... Eu não... É... Sariel, você consegue... Você tem vantagem? Eu não lembro. Devido a sua característica. E furtividade. Onde é que eu vejo se eu tenho vantagem? É... Vai na sua... Na sua guia... E veja as suas habilidades. O meu deu 18. 18 com vantagem, ok. É... Peraí, eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho um mais bem alto. Deixa eu tentar fazer uma... Uma rodada normal mesmo. Não, você não tem. Você não tem, é. Você não tem... Não, eu tenho vantagem e furtividade. Ok, eu não consegui achar não. Então, eu só roda normal mesmo. Comer a tua... Roda normal. Peraí, eu não era com vantagem? Não, eu era com vantagem. O Ego era com vantagem. Ah, então... Deu 24. Tá. Ok, estou mandando... Nossa, estou mandando tudo, deu 20. 20? Ok. Eu tenho mais... Eu tenho mais trecho de furtividade. É... Eu vou... Vou lá pra... Pra top 5. Ai, ai. Nossa. Nossa senhora, você tá arremessando o microfone. O que? Arremessou as pedras do rim da Mel, mano. Não, não. É... E olha que eu nem... Que nem aperto. É... Ela... Ela conseguiu. É... Então vocês três passam os... Drowls ainda. Tô tirando flechas. Agora... É... Bestas. É... Bestas de arcos. Os... Quagoths estão tentando o que podem pra... Pra tentar... Tocar pedra neles ou algo assim. E... Vocês entram na... Na... Na cozinha. Tem... Dois... Drowls. Dentro dali. Então a gente pode tentar fazer um ataque sincronizado. É, pode ser. Mas eu vou atacar de longe. Eu vou... Aí... Então tá. Você ataca de longe e ao mesmo tempo eu vou com a capinha e... Não, não dá. Se eu abrir a porta eles vão ver, cara. Eu posso abrir a porta. Não, mas se eu abrir a porta e não tiver nenhum... Eles estão olhando pra porta? Abriu a porta. Mano, se eles estão no lugar... Vamos ver uma porta abrindo. Ô, Lucas. Lucas. O quê? Como é que eles estão nesse... Nesse... Os dois... Os dois... Estão... É... Perto da... No canto. E vocês veem que eles estão... Preparando algum tipo de equipamento. É... Parece ser uma... Pesta montada. Ou algo assim. Peraí, peraí. Mas eles tem visão... É... Clear da porta? Eles estão de costas pra vocês. Porra. Dá pra gente entrar furtivamente e... Dá uma... Negoçada no pescoço deles e pronto. Mas não por muito tempo. É. Tem que ser rapidinho. Eu abro a porta... A porta é uma caverna aberta. Ah, uma caverna aberta? A entrada. A entrada. A porta da caverna não é... Não tem uma porta. É aberta. Então, mano... Dá pra ir. Então você... Então você ataca de longe. Eu vou lá e ataco o outro. Pode ser? Sim. Tu tem uma arma pra atacar o outro. Eu tenho uma adaga. Tem a adaga. Ela tem a adaga. A adaga é uma arma que você pode jogar. Não é verdade. Eu sou burra. Mas... Tu acha melhor tu jogar ou tu tenta atacar de perto? É. Joga, né? Tem que jogar. Não é jogar. Pra atacar de perto... É... É... Se tem o risco deles detectarem. É. Então. Tá tirando de longe. Eu atiro uma flecha. Beleza. Eu ataco qual? Qual que você vai atacar? Ok. Qual você vai atacar? Eu vou atacar o da direita. Pode ser? Pode. Tá. Agora eu quero que... É... Você... É... 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 Eu acredito que você tenha... Você tenha... Você tenha... Ataque... É... De fortividade. Certo. No seu... É... Deixa eu verificar aqui. Ataque furtivo. Eu quero que você role um D20. É... Eu... Faça um golpe... É... Isso é um ataque. Você tá atacando contra ele. Ou seja, você rola um D20. Adiciona o valor que tá escrito do lado do nome do... Tipo, no seu... Na área de equipamento de... Armas. Tá escrito adaga. E do lado tá um número. Certo. Mais quatro. Um bônus. Esse é um bônus. É... Você quer que você jogue um D20 e adicione esse bônus. Que é pra você ver se você acerta ele. Dezessete. Dezessete. E eu vou comparar isso contra a armadura dele. Ó... A classe armadura que é o equivalente a... Verificar se... Mesmo que você acertou ele... Vamos ver se... A armadura dele... É... Protege. Que dusto. É... Você consegue acertar a adaga. E... Eu quero que você role o dado de dano. Role o dano pra arma. Que do lado desse número... Do ataque de... Do... Bônus de ataque. Tá um D4 mais alguma coisa. É... Dois perfuração. É isso? É isso. É um D4 mais dois perfuração. Tá escrito? Isso. Então você role um D4 e adicione dois. Esse vai ser o dano que você vai dar nele. Certo. Deu 4 mais dois... Ok. Seis. É... E agora... Eu quero que você faça a mesma coisa... É... Sariel pra... O ataque de um arco. Em arco longo... Você adiciona... Você é um D20... E você adiciona o valor que tá escrito na... Pro... A partir da esquerda. Não, tá escrito arco longo e tá escrito bônus do lado. O bônus. Tá um número. Uh... Ah tá. Então eu adiciono esse ponto na minha... Na minha rodada. Isso. Isso é pra você ver se você acerta. Ou seja... No caso do seu tá mais sete. Então é... O seu golpe com arco longo é um D20 mais sete. Ok. E o meu dado deu... 22. Tá. Então... O seu um D20 mais sete deu 22. E agora eu quero que você... E... E... Topsy olha o Egon com... Que seria a admiração. E... Ela atira a machadinha dela pra também tentar acertar. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. O machadinho veio na minha cara. E ela não... Ela não conseguiu. A machadinha voou um pouco mais bate no chão. Ai, meu Deus. E ela não escondeu ela na minha capa. Eu escondo ela na minha capa. Eu escondo ela, né? Tá. Você pega e empurra ela pra dentro da capa. É... Nessa hora os dois draws olham pra trás com surpresa porque... Ah, desculpa. É... Eu quero que Egon role um D6. Desculpa. Eu... Esqueci. Você tem a... Igual tem... Ataque furtivo. Um D6? Um D6. Nós dois? Não, não. Só o Egon porque tem ataque furtivo. É um... Você rola... Você... Uma vez por turno você rola um D6 se a... Se tiver... Se as criaturas... Se a criatura tiver... Não estiver... É... Não saber da sua... Não saber da sua presença. Ataque furtivo. Deu 4. Deu 4. Então adiciona o valor que você... Deu 6 mais 4, 10. Então a adaga acerta bem na costela do... Do cara da direita. É... A flecha acerta nas costas do cara da... Da esquerda. Ambos... Você vê o... O... Da direita soltar um grito de dor enquanto... É... Bota a mão na... Na área com acertada. E o outro olha pra trás. É... Alguns olham pra trás. Quero que vocês rolem iniciativa. Ufa! Iniciativa? É. Isso quer dizer que você vai rolar um D20... E vai adicionar o valor que está escrito em iniciativa. Certo, certo, certo. Enquanto isso... É... Troca pro resto. O que vocês vão fazer? O melhor. Eu quero esperar... Eu também sugeri... Tipo, eu... Fazer uma infestação. Que é um... Não... Infestação. Vou jurar uma infestação. Ok, é... É... Deixa eu... Escreva a infestação... Que eu não... Ô... O... O que é? Deu quatro. Quatro? Ok. Com... Com o bônus. Contando o bônus, né? É, contando o bônus. Nossa, que triste. Quanto que você rolou? Quanto que você rolou? Então... Ariel, quanto que deu? Ai... Quatro. Quatro também? Os dois quatro. Decidam entre vocês dois quem vai atacar primeiro. Quem vai no turno, na rodada, na... Na ordem de combate, quem que vai primeiro? Decidam entre vocês. Peraí, o Egon é o quê? Qual é a classe dele? Eu sou... Ele é um assassino. Eu sou assassino. Ladino é um assassino. Quer que eu vá primeiro ou eu vou? Eu vou. É... Pode ser. Eu vou. Ai, Deus. Ah, ok. É... Adaga, a infestação você quer usar onde? Você tem nove metros de alcance. Olha, nove metros. Posso acertar mais de um? Ah, você cria... Faz uma nuvem de acros, pulgas e outros parasitas aparecem montanamente em cima de uma criatura. Você pode... Em cima de uma criatura. Ah, tinha uma... Uma só. Você quer acertar em algum dos draw ou dos quadros? Quanto dos draw. Ok. Qual dos draw? Qual dos draw? Tem três. Tem dois com arcos e um com uma besta. Ah, o com o da besta. Da besta. Ok. Quero que você... Ok. É... Voltando rapidinho para... Aliás, eu quero que agora todo mundo rola a iniciativa. Como é que é a iniciativa? Tá, quatro. Egon e Sariel, vocês decidiram quem vai primeiro? Eu. Ok. É. 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 Calma, calma. Dois assassinos. Ok. Ah, eu falei ok. Quanto deu aí para vocês? Para o resto. Você arrola um D20 e adicionou o valor de iniciativa. Ah, tá. É um... É escrito 11. 11? Onde está a iniciativa? É... Em cima, do lado da classe de armadura. Embaixo do nome. Bem no meio. Bem no meio. Está escrito iniciativa. Da minha ficha? É. Sim. É um D20 que está rolando? É um D20. Ah, achei, achei. A rola. Com a iniciativa. Ah, lá. Onde é que a iniciativa deu 20? 20? Ok. Deu 19 para mim. Só não deu 20 porque eu tenho iniciativa negativa. Nossa. Quanto deu? 19. 19? O meu deu 14. Tu deu 20 natural? Eu deu. Caramba. Eu rolei 20. Só foi para 19 que está a iniciativa. Em 14 da Karen. Agora eu vou rodar para vocês. Está indo para mim. Vou rodar para o Stral. Caramba. Cada dado é uma pancada. Vocês querem que... Eu vou suspender agora um pouquinho. Vocês querem que os companheiros agem na sua própria iniciativa? Ou que eles agem com vocês? Do tipo, cada um... Cada um tinha um companheiro de selo. Não. Cada um com a própria iniciativa. Acho que é muito mais. É. Cada um com a própria iniciativa. Porque está adiando a top. Lá vai o dado. Eu acho que até a final dessa sessão a indústria dos móveis vai ficar um pouco mais rica. Verdade. Ok. Então... Adaga. Você faz os movimentos com a mão, conjura e conjura a infestação. Você pega na sua bolsa de componentes uma pulga viva. Aí ela pula e ela se transforma em uma nuvem de ácaros, pulgas e outros parasitas. Que voam em cima daquele draw. Ele tem que fazer um teste de resistência de constituição. Olha a pedra. E lá vai dado. Ele rolou um. É. Ele morreu pra gente. Eu quero que você role um D6. Adaga. Eu seis. Seis? Caramba. Tem. Tá roubado isso aí. Tá roubado. Nossa. Vou marcar. Vou marcar. Vou marcar um rodom de 20 com um D6. Eu aqui. Deixa eu... Espera um pouquinho. Deixa eu marcar aqui. Tô esperando. Agora que eu role um D4. Um D4? É. Quem que foi retardado que eu? O draw da besta, ele fica cheio de insetos em cima dele e ele começa a andar em direção a leste, aleatoriamente. Isso faz com que ele... Não, não. Ele começa a andar em direção... Leste. Ele começa a andar em direção a caverna que tá os... A caverna da cozinha. Oh. Oh. Ele foi seis de dano, né? É. Próximo. Abel. Eu. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Quem está próximo de mim? É. Todo mundo menos Egon, Topsy e... Eu vou me mover em direção a algum dos draws. Você vai atacar um deles? Sim. Ok. Então você se movimenta, vai em direção... Qual? Tem dois com arcos e tem um que tá correndo em direção a caverna com um monte de insetos na cara. Com um monte de insetos na cara. Ok. Então você vai atacar ele e passa um... Vai atacar com o quê? Com arma? Eu vou atacar com arma mesmo. Não. Qual arma? Ah, com... Com a espada. Espada curta? Sim. Então role um D20 e adicione um bônus da arma. 23. Nossa. Hum? Você rolou com 19? Ok. Você completamente ataca ele. É, role um D6 mais 2 que é seu dano. Dano da espada. Tá bom. Oh, eu esqueci de adicionar o meu dano de perfuração. Então quanto que deu? Quanto que deu? É, mais três. Não. Quanto que você tinha rolado? Ah, era um D8. Deu 5 de dano, se eu não me engano. 5, ok. Então você deu 8 de dano. Então, deu 7. 7. É, você... Como você vai acabar com ele? É? Como você vai acabar... Você mata ele. Como você vai acabar com ele? Sei lá. Você se repou na cabeça, enfiando lá no... Eita. Nossa. Não, não. Não, não. Não. Tira a tripa. No peito, é... Tira a tripa. 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 Enfia no umbigo. Enfia. Não, espera. Vai no... No peito mesmo. Tipo, na costela. Ele corre sem ver nada com um monte de inseto na cara dele e ele vai direto na sua espada. Nossa. Meu Deus. Ele cai e os insetos dissipam. Ok. Oh, que romântico. É, ok. Próximo. Já é um... Caiu. Próximo, Dakari. O que você vai fazer? Você tem... Você tá... Olha. Olha. É. Então. Então, né. Eu... Você pode... Recapitular rapidinho o que tá acontecendo porque minha internet não para de cortar a chamada. Ok. É... Você... É... Egon, Sariel e Topsy foram na... Na cozinha e você não sabe o que aconteceu lá. É... Aí o... A Bel acabou de... A Daga fez uma magia que fez com que uma nuvem de insetos cobrisse a cara de um Drau. Dos Drau. E... Ele saiu correndo. É... 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 Você pode atacar o Drau. É... Você pode atacar. Tem dois Draus com um arco longo e tem três Quagals. Se eu invocar mísseis, mas consigo acertar alguém? Ô, louco! Deixa eu... Devo? Bem, eles estão... Eu tô... Agora... Agora, claramente, eles perceberam que... Que vocês estão aí e o foco deles, né? Mas as criaturas que estão voando por cima. Aham. Pra falar nisso, é... Uma das... Um dos... Um dos... Das criaturas abutres saiu... É... Saiu voando pra... Pra outro... Pra as outras e uma criatura mosquito pra trás dele. Ok. É... Você... O seu bem Mísseis Mágicos. Você cria três Dardos Brilhantes e Energia Mística. Cada Dard atinge uma criatura a sua escolha que você possa ver dentro do alcance. Escolha três criaturas. Hum... Você pode repetir pra mim. Quem que tá? Tem dois Draus com arcos e tem três Quagals. Gente, quem que eu atiro? Você que sabe. Vai... Você pode se matar se quiser. atinge a si mesmo. Três vezes. Hum... É uma boa. Eu pensei nisso. Tá, são dois. E qual o terceiro? Qual a outra criatura? Esqueci o nome, perdão. É... Quagals. Quagals são... Tem um do lado de cada... cada cara com arco, cada Draus com arco. Tem um que tá perto do elevador. Então já tá claro. Eu vou acertar as vezes o arco que tá perto do elevador. Ok. Então, é... Dakari mexe as mãos, diz algumas palavras mágicas e três mísseis de energia pura. É... Saem dos dedos dela e... e acertam as três características. Eu quero que você role um D4 mais um. Um D4 mais um. Três. Três. Sempre acerto. Independente de... Se não precisa rolar ou tá. Sempre acerto. É... E o quadro... É ligueado. Perfeito. Eles recebem... Três de energia. E agora... Brim. Brim, o que você quer fazer? Eu quero... Eu vou tentar usar... Acho que é uma Sagrada. Uma Sagrada em qual? Tem dois Draus com arco e três quadros. Um de cada lado dos Draus com arco e um elevador. E a armadilha? Um de hoje dando um caderno. Eles têm que fazer alguma... A direção similar é uma chama dessa de subricatura que você possa ver dentro do alcance. Qual deve ser que precisa de teste de resistência e destreza? Ok. Qual... Você vai acertar em quem? Em um dos que tá com arco. Um dos Draus com arco? Ok. É... Fazer um teste de destreza. Vai lá, vai o dado. Olha a pedra. É... E... Qual que é o seu... Seu... É... Teste de resistência na Terra de magia? Terra de magia? Vai... Olha o teste... É isso. Doze? Ele consegue... É... Ele vê uma... Uma luz... É... Em cima dele e ele... Consegue... É... Consegue sair da frente dela. É... Antes dela atingir ele. Foi uma ação. Você quer deslocar ou... Fazer uma ação bônus? Hum... Não. Ok. Então termina o seu turno. Agora são os Draus. Vamos lá. Os dois com arco. Um deles... Tenta acertar... Dakari. Certo. Então ele... Ah, ele usa dois ataques. Tá, ele usa dois ataques pra apagar com a arma. E ele é... Ele acerta a sua armadura e ela... E a flecha rebate. Cai. Que louco. E aí o segundo... Ele mira... Em brinco. Ai, que legal. Ai, que legal. E ele... É... Qual que é a sua... A? A? Ok. Ele acerta. É... Eu posso usar um... Como é que uma reação? Reação do que? É... Proteção. Proteção? Você tá perto? Até um metro e meio. O... Abel foi até... Ele foi... Eu dou nove metros pra atacar o Drau com... Ah, ok. Nove metros não. Seis metros. Pra atacar o Drau com a coisa. Ah, então eu tô um pouquinho longe. Então não dá. Então não dá, não. Tá, então ele acerta por... Oito dinâmicas. Foi? Oito dinâmicas. E eu quero que você realize um teste de existência. De constituição. Legal. Um. Um? É. Dois. Tá. Tá. Parece eu jogando um jogo de tabuleira. Ele acerta, você... Você sente... É... Tudo ficar embaçado. Oh, não. E você cai. Nossa. Inconsciente. Ele vai até a adaga e ataca com uma espada curta. Mas a adaga consegue desviar. O outro também vai nela e também tenta atacar. Eles desvartam. Posso... Qual o seu CA? Dezesseis. Dezesseis? É. Você consegue desviar das duas adagas. Caralho, mano. O pessoal quer foi. Boa. Aí. Um Quagra vai e tenta acertar... É... Tenta acertar o Abel. Certo. Qual que é a sua classe de armadura, Abel? É... Dezesseis. Dezesseis. É... Ele arranha você com as galas e... E ele dá... Seis de dano importante. Uou. E o outro Quagra ouve os barulhos na cozinha e entra lá dentro. Gasta todo o momento dele pra chegar lá. Pera, pera, pera. Ele tava na cozinha? Não. Ele... Ele tava fora e ele gasta todo o momento dele pra entrar na cozinha. Tá todo mundo junto? Só pra saber. Não. 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 E... Dentro da cozinha, os dois Draus... É... Tentou atacar... Tentou um... Atacar vocês dois com adagas. Egon e Sariel. Primeiro... Qual é a sua classe de armadura? O que? A minha é a minha é dezesseis. Dezesseis? Então, ele não consegue acertar. Ele bate na sua armadura e... Não consegue procurar a carne. E o outro tenta acertar. Qual é a sua classe de armadura, Egon? Treze. Treze? Nossa. É... Ele consegue acertar. Ele consegue acertar por... Quatro de dano. E eu quero que você faça um teste de extensão de constituição. De constituição? Isso. Nossa. Ó, cara. Pera aí. Não vai desmaiar que nem o outro também, não. Ah, eu vou morrer. Como aí? Vocês estão notando o dano aí, né? Tipo, diminuindo da sua... Do seu valor atual de vida. Bom... Eu não levei dano, então, não. Ah, é... Eu também não. Eu já ando... Calma aí. Calma aí que tá complicado. Socorro. E quando eu dizer teste de resistência, vocês vão na tabela de escrito teste de resistência em cima da tabela de perícias. Porque tem algumas habilidades em que vocês têm proficiência em resistir. Tá marcado com o outro lado. Ih, vim cair de novo. Tá caindo direto. É... Deu 16. 16? Hum. 16. Não, é isso mesmo. 16. É, você consegue... A adaga... É... Pertura você e... Mas você sente a... É... Você sente sua visão embaçar um pouco, mas você balança a cabeça assim e consegue... Consegue aguantar a dor. Nossa. Se quiser eu posso te curar. Não agora, né, cara? Mas depois. Não, mas você é um lindo, viu? Agora é bom. Também. Tem um cara, é... Na sua frente, que está atacando. E tem outro do lado, seria ó. Eu vou na minha frente, né? Ok. Na minha frente. Então role... O que você vai atacar... Vai atacar ele? Vou. Que arma? Eu vou atacar com... Com uma... Com uma rapieira. Tá, então... Faça um ataque. Também, também. Você é um D20, mais o bônus de ataque. Deu 20. Deu 20? Ok. Então você consegue acertar ele, o rapieira, que role o dano da rapieira. Deu 4. 4. Beleza. É... E agora... É... Sariel. Oi. Você... Tem um cara à sua frente, que tentou te atacar, mas não conseguiu. E... Estou lá do velho. E... Ela... Que atacou... Atacou ele, e ele... Seguindo. Bom, eu vou... Eu vou tentar usar passos longos pra sair de perto dele. Passos longos... Fechei o gulho. Tá. Você toca uma criatura, deslocamento do algo, 93 metros. É... Você... No caso, você toca em você mesmo. Você agora pode mover 12 metros. É, eu vou tentar mover a 12 metros de distância dele. Tá. Então eu vou... Novamente, em direção à entrada, eu acho. Você vai em direção à entrada, ok. É... Você pode chegar até a metade do palanque, onde está a coisa, se quiser. Com esse trocamento. No meio da outra batalha, que tal, ele já consegue ouvindo o que está acontecendo. É, eu vou... Você vai até a porta, só? Quem está com menos vida, dos dois? Ah, dos dois... Dos dois, o seu parece que está com menos vida. Ok. Ele parece mais... Ele está sangrando mais. Do palp que o Egon jogou, 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 da daga que ele jogou. Ah, é verdade, jogou uma daga. Sim. O que o Egon jogou, a daga, foi no Sariel, e o que o Sariel acertou uma flecha foi no Egon. Ah... Ah... Então, eu vou... Eu pego uma flecha, eu miro, e eu vou tentar acertar no... Em um do... Em um dos... Da mão. Ok. Do trau. É... Então, você vai até a porta, aí você pega o arco e atira no que está... No que você acabou de fugir. Sim, é, com a coisa mais baixa. É... Ah, esqueci. Quer saber, especial. É... Quando ele sai... Quando você sai de perto de uma criatura, você dá um ataque de oportunidade pra ela. Ei, Juana. Oh, oh, oh. É... Você ainda vai fazer? Desculpa, eu... Eu... Esqueci esse detalhe. É... Dando um ataque de oportunidade, ele vai tentar atacar você. Uma vez. Peraí. Eu tenho que fazer o quê? Você ainda quer sair de perto dele? Você vai dar um ataque de oportunidade pra ele. Oh... Ah... Você pode... Ele pode acertar, ou você pode acabar fiquiando. Eu vou... Eu vou ficar, então. Vai ficar? Então, acertar... É... O axo é bom se eu estiver de longe, né? É, só desistir de longe. Perto, você tem desvantagem. Ah, então eu vou tentar mesmo espadas curtas, então. Espadas curtas, ok. É... Então, roda. Então, faço uma... Eu uso as duas ou uso uma? Espadas curtas, eu acredito... Eu tenho duas. Deixa eu ver. É... Não... Pode usar uma delas só. Ou pode usar uma delas, então. Só pode usar uma delas. Ah, tá. Ok. Mas ambas são... São... É... Iguais, então. É... Olha o D20 e ele escolhe o dano do bônus. Da arma. Ok. E... Deu... 12. 12? É, ele consegue desviar. Dá tempo de usar um Cura Felimento na Egon? É... O Cura Felimentos é uma... É um... Ação bônus ou não? Deixa eu ver. Cura Felimento... É uma ação. Não, você não consegue. Não, você não consegue. Não, você não consegue. Você ainda existe o deslocamento que você pode fazer, se quiser. Mas ele vai ter uma taxa de oportunidade da Criação. Do Drauzio, sabe o que você está fazendo? É... Tô... Tô... Tô bem aqui. Tá bem aqui. Então agora são os companheiros de vocês. É... Eu tô. Ah... Turby... Turby vai... Vai... Tipo, balançar o Brie falando... Acorda, acorda, acorda. É... E aí você acorda. É... Porque você estava inconsciente, aí o Turby começou a balançar você, e você acorda. É... Acorda, acorda, acorda. É... Stu vai... Ficar... Para... Ficar junto do... Do Brie, não vai se movimentar. Sari. Vai correr até... Até um dos Drauzio e vai... Tentar atacar. Tem. É... Tô guardado. E ele consegue. É... Ele consegue por... Ele está usando uma rapieira, então... Ele consegue... Dá 8 de dano. Pô... Nada mal. E ele está... Vem... Está sangrando bastante. Ah... Shushar... Vai... Ficar... No... Vai ficar... No... Ele vai se afastar um pouco, assim... E deixar que a... Tudo aconteça. Bupido vai... Sair correndo... Gritando... Ah... É... Ele vai pular no mais próximo e... É... No... No... Mais... Não... Vai pular no que... Sari está atacando e vai empiar uma... A... Vai empiar a adaga dele... É... Com tudo no... 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 Pescoço. Nossa... É... Violente. Pelo menos... Ele é um ouvinte. Pô... 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 É... Mito. É... Deu crito. Bupido Mito. É... É... Ele... Totalmente... É... É... Ele... 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 É... É... Ele... 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 Pega... Enfia a adaga e corta de ponta a ponta. Pá... Eita porra... Espirrando sangue pra... Na cara dele... E... Então... Agora... Volta... Pra adaga. Tem... Tem... Um draw caindo... Pelo... Os insetos morreu. O... Um dos draw que tava com o arco... É... Foi destepada... A cabeça dele foi destepada... É... Tem um draw ainda vivo... E... Três... Fagotes. O único tem... Só um draw agora, né? Ah... E você vê... Que o... Quadro... Que tá mais pra trás... É... É... É parecido com o que você... Ajudou. E agora? Ah... Eu vou atacar o draw mesmo. Ok. Ah... Eu vou dar com o que? Magia? Outra magia. Arba? Qual magia? Magia. É de fogo. É... Monsomejantes? Não. Ah... Qual? Ah, tá bom. Vai... Vai a... Monsomejantes. Ok. É... A adaga... Faz a... É... Ela... Mantenha as mãos com os polegares juntos e dedos abertos. Um fino leque de chamas. Remarca da ponta dos seus dedos. Erguidos. Cada criatura no cone de 4 metros e meio. Ou seja, vai pegar... Um quadro off e um draw. Vou pegar um... É... Tá na esquerda. O que... O que você... O que você... É... Criou amizade? Não. Vai pegar o outro. Ah... Tem 3. Tem o levador. Tem um que tá do lado do draw, que é o que você vai pegar. E tem um mais pro campo, que é o que você ganha amizade. Um deles consegue... Um deles consegue... O draw consegue... E ambos conseguem... É... Ambos meio que se desviam do cone. Mas mesmo assim são... Levam dano. É... É... São chamuscados. Quero que você jogue 3d6. 3d6... 9. 9? Ok. O... Você vê que o... O... Quagra quase não teve... Não é... Muito... Tipo... Não tô... O fogo pré... O fogo não queimou tanto da... Da pele dele. Mas você vê que o... O draw foi... Foi praticamente... Tá com o terceira... É... Queimador de terceiro grau. Nossa! Ele tava com a... A pele dele totalmente... É... Chamuscada e queimada. É... Mas ele ainda tá vivo. Caraca. Bru... Que isso? É... Abel... Eu vou me mover pra parte do Breen. Araga, você... Você não quer se movimentar, né? É... Ah, não. Não? Vou ficar modesta. Tá. Abel. Eu vou me mover pra parte do Breen e vou usar uma magia de cura. Ok. É... Posso... Qual magia que você vai usar? É... Peraí, acho que é o... Cura pelas mãos? Ou... Cura pelas mãos mesmo. Cura pelas mãos? Ok. Eu quero que você... Você pode... Você pode... Tá... É... Tem um número do lado que tá esse tipo 15. Tem... Tem 15 pontos de vida que você pode... É... Entregar pra ele. Certo. É... Quantos você... Quer entregar? Então, claro. Tem como saber quantos que ele perdeu? É... Vocês... É... Um tipo... Dano... É... Número mesmo não... Não é... Tipo, não tem como. Porque é... É... Breen, você tá... Muito machucado, tá... Como é que tá? Não tá tanto assim. Ok. Então, eu vou gastar 5 pontos. 5 pontos, ok. Ah, e... É... Com 5 pontos, você também consegue... Neutralizar o veneno que tá... Tá... Tá nas veias... Do... Breen. Falando da... Da... Da flecha que ele levou. É, eu escolho isso também. Não, então. Zeno, esse 5 pontos C10 já... Já tira... Recupera e tira o veneno. Certo. É... Então... Espera, anote aí. Ponte de vida. Próximo... Dakari. Dakari? Ah, o Vini morreu. Peraí. Ele tá fora Dakari. Ok. É... Então... Eu vou pular por enquanto... A dela. É... Breen. O que que sobrou? Sobrou... Um... Um Draug muito chamuscado. E... Três Quagovts. Um pro elevador. E outros... Dois... O... O que? Aquele ninja. Morreu já? É. Já morreu. Ah... Eu acho que eu vou tentar usar... A chama sagrada no... Veli? É. Ok. Ah... Deixa eu fazer o teste aqui. Os três... Quanto saiu... O móvel. É... Ele... Não consegue. Eu quero... Quanto que é o dano? Um D8. Não cai. Falei um D8. 5. É. Ele... Ele acabou de ser chamuscado. Queimado. Ele sai. Respira um pouco. Aí outra chama vem de cima dele e fala... Ah, não! Aí ele completamente incinerado. Caralho. É... Não caiu um corpo... É... No chão... É... Queimado. Totalmente queimado. É... Agora são... Eles. É... Voltando pra cozinha... É... Uh... Medo. Dois Draus tentou atacar... Continuou tentando atacar... Fazer adagas dele. É... É... Espadas curtas. Agora. Ok! É... O Egon... É... O que... O... Um deles tenta te atacar com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Desculpa. Com a espada curta? Ele tenta atacar com a espada curta. Você desvia dela. É... E... Ele põe tanta... Ele põe tanta força que ele soltou na mão dele. Ah! Sai voando. Ele rolou um. Ele rolou um. É... É, contente. Aí... Eu posso fazer alguma coisa agora? É... Ele vai tentar recuperar. Aí você recebe uma... Um ataque de oportunidade. E... Aí eu posso... E isso você... Você quer atacar com o que? Um ataque de oportunidade. Então. Eu posso, tipo... Tentar afastar ele. Pegar a espada dele. E... Tentar atacar ele? Ah! Isso seria no seu turno. Vamos... Vamos segurar essa... Essa coisa pra quando for no seu turno, tá? Ok! É... E agora eu vou tentar atacar a Serial. Vai ver o... Eu vou atacar. Não? Vai ver o ataque de oportunidade. Sim, mas ela quer fazer uma ação especial pra atacar a oportunidade dela. Posso acer? É... 16. 16? Então... Bandeburguês. Bandeburguês. Eu sou Paragena e tenho armadura de mesmo lado. É, ele não consegue acertar. Ele bate na sua armadura e ela... E ela reflete. Gente, tô usando uma roupa de couro. Eu sou Paragena e tem a mesma armadura. E ele não consegue perfurar a armadura de couro. É um couro muito bom. É um couro muito bom, hein? Deveras bom. É... Deveras. Deveras. Agora... Um dos Quagoths... Ele vai... Ele vai correr e vai atacar o amigo dele. Vai atacar o amigo dele? É, é o que a... É o que a Daga agra em Amizade. Awww. Ah, ótimo. Valeu. Valeu a Daga. Deus abençoe. É... Deixa eu fazer o golpe aqui. Dá um nó de dele. Propósito, o Vini voltou aí. Não sei se ele consegue acertar a gente. Sim, sim. Eu vou... Depois eu já vou voltar pra... Pra vez dele. É... Ele ataca o amigo... E consegue... O que tá no elevador... Ele vai tentar correr pra... Pro outro lado do complexo. Ok. Eita. É... Fugir, basicamente. É... Caramba, velocista. E... Ele vai tentar. O negócio é que tem... Tem quantas pessoas entre ele e a... Entre ele e a... Entre ele e a... Entre ele e a... Coitado, vai morrer. Ele vai passar por Abel. É... Abel recebeu um ataque de oportunidade. Ok. Ataque com o que? Vou atacar com a espada de novo. Apesar que eu não quero exatamente atacar ele. Não, você quer o que? Você quer agarrar ele ou... Segurar ele? Tô vendo o que eu posso fazer. Não sei, na verdade. Quais são as ações que eu posso fazer além de atacar? Você pode... Você pode fazer qualquer ação. É... No caso, você iria atacar. Mas... Você pode atacar ele. Segurar ele. Ou segurar ele. Tá, eu vou tentar segurar ele, então. Tá, faz um teste de força. Você é um D20. Mas o valor de força que tá escrito não vai... Aham. Lata esquerda da sua equipe. Ok, meu pai até colocou um rockzão aqui. Deu 12. 12? Aham. Ok, ele vai também fazer... É, você consegue segurar ele. Ok. Então, o Qualgoth que foi atacado vai tentar atacar o que tá atacando ele. O Amigável. O que foi atacado pelo Amigável vai ele dar. Ele acerta. Aham. Agora, Egon, você queria pegar a arma dele? A arma do... Isso. Quero que você faça um teste de... Destreza. Destreza? É. Contra o D. Calma aí. Tenha paciência comigo. Eu sou um bebê. Ok. Oh, caralho. Tenha paciência comigo. Eu sou um bebê. Oh, caralho. O D20 fala um palavrão. É. É. Ok. Ah, mano. Ok, nove. Nove? Nove. Caramba, vocês dois tearam nove? É. Ok. Vamos ver. É muita sincronia, cara. Qual que é a sua iniciativa? É dois. Ele também é dois. Droga. Essa aqui, pai. Os dois tentam e eu... Os dois tentam e os dois, né? Ah, é. É, você pega. Ok. Colou um D20. Você tá enfrentando o seu clone? Eu deixei o destino desse jogo. É. Colou um D20. É. É, você consegue e ele tá desarmado agora. Ah, tá. Esse negócio de empate, parece que você tá enfrentando o seu clone. É... Sariel. Oi. O que você quer fazer? Oi. O que você quer fazer? Tem um draw na sua frente, bem machucado já. E um outro que tentou acertar a Ego, errou a espada, saiu voando e aí Ego conseguiu pegar a espada dele. Bom, o local onde eu tô acertado tem influenciado? É, é só seu golpe contra a armadura dele. É, não tem... Ah, não é a polícia. Certo. Você não quer atacar ele? Eu vou tentar atacar o que tá na minha frente, já que tem um lado abaixo. É, rola... Faz um ataque com arma que você... Você vai... Ah, tem que ser a espada curta ainda, né? Então... Ok. Então, demite e eu vou usar. E deu... Dezessete. Aê, que... Dezessete, é. Você consegue acertar ele. Eu quero que role o Dandarm. E deu oito. Como você quer acabar com ele? Hum... Hum... Ué! Ué! Ah, eu dou uma... Eu dou uma estocada nele com a espada com outra e vou arrastando pra cima até o fim. Ok. Ok. Oê! E aí... E abre ele... Abre o... 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 O estômago dele. É... Aí ele cai. Tá bom de ele. É... Agora... Takai? Não, mas eu quero atacar também. Bem-vindos ao Mortal Kombat versão D&D. Takai, tá... Consegue ouvir aí? Tá on? Aqui tá dando como ausente, eu acho. Ausente? Só que ele tá no chat geral. Tá pro lado dele, então. É. De novo? É, de novo. De novo. Aí agora são os companheiros. Ah... Topsy tá atrás do Egon. É... É isso aí. Mas quando o Egon saiu, saiu pra pegar a adaga, ela saiu de trás da capa. Ela vai tentar corretar a machadinha dela. Vai pegar a machadinha. E vai tentar atirar no que tá armado. Ai... É, ela tirou, tá ligado? Ela... 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 Ela joga a machadinha. Ela erra de novo. Putz! Tá ruim, velho! Inclusive esse foi o barulho dela jogando e errando. É... Ok, vamos ver. Shushar não vai fazer nada. Su não vai fazer nada. É... Vai tentar pegar... É... Vai tentar pegar e acertar... Vai tentar acertar um dos Quagas. É... Com... Com a... A... A adaga dele. Ok. Consegue. Consegue. Por... É, ele consegue acertar a perna do... Do Quagas. Look. E Rupito também vai correr a versão desse Quagas. Vai tentar atacar com a adaga dele. É, mas ele não consegue... E ele xinga um monte de palavra. Enquanto... Quando não consegue. Sareth também vai acertar. Tenta acertar o meu Quagas. Consegue. Por... Ok. Ah... Agora... A adaga. Você. O que você quer fazer? Tem... Tem um Quagas que tá... Amigável a você. É... Tá acertando... Com o companheiro dele. E... Enquanto o outro Quagas que tava no elevador. Tá sendo segurado pelo... Abel. É, isso aí. Eu vou fazer outra magia. Qual magia? Raio de fogo. Agora o raio de fogo. Raio de fogo. Ok. É... Você arremessa um cisco de fogo. E na criatura do objeto do alcance. Faça o ataque à distância. É... 1d20. E do lado do... Na sua ficha. É... Na terceira página. Tá escrito bônus de ataque. Em uma área. Ah. 4. É. Tá mais... Você disse o... 1d20 mais 4. 8. Quanto? 18. 18. Ok. É... Você... Joga um cisco no quadro. E... Qual... Qual dos quadros você quer? O que o seu amigo tá atacando? É. Ok. É... Você joga nele. E... Ele... E ele pega fogo. É... Quero levar um d10. Pegando fogo, bimbo. Chimbo, bimbo. 3. Olha esse meme. Quanto? 6. 6. O Vini ainda está tentando. É... Vinícius? Conseguiu entrar? Oh boy. Tá acumulando os turnos da cara. Vai dar 20 turnos de uma vez só. 20 turnos de uma vez só. Vai dar um brutálice. Entregado? Tá. Abel. Você tá segurando um dos quadros. O outro tá... Tá pegando fogo. E o amigável. Viu que a Dagar fez amizade. Tá atacando. Esse daí com... Tanto ou... Ok. O que eu tô pensando em fazer. É... Tentar convencer esse quadro a tentar fugir. E ajudar a gente. Olha um teste... Olha um teste de... Pera. O que você vai falar? Eu vou falar algo... Eu tenho um sonho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não consigo. Não consegue. Não consegue, né? Nós iremos deixar a gente atacar. Se você nos ajudar a resolver toda essa briga. E ajudar com o meu vador. Ok. Eu quero que role um D20... Um teste de persuasão. É... Com desvantagem. Com desvantagem. Com desvantagem. Ou seja, você rola dois dados D20 e pega um menor. Ok. Por causa que o... O Quaggoth não... Ao contrário do... 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 Do que... Tipo... A Daga... É... Ganhou a confiança daquele por... Por calma e coisa e tal. Nesse momento ele tá sendo agarrado e... E... Não tá um momento calmo assim pra... Pra convencer ele. Então é... Por isso que eu tenho de vontade. Tá. Primeiro deu 18. Segundo. Vamos ver. Deu 23. Nossa. Então é 18. Ok. É... Então... Ele... Pega e fala... Ele fala alguma coisa que você não entende. Que ótimo. Alguma língua estranha. É... E... Passa... Passa um teste de intuição. Só pra ver se você... Consegue... Mais ou menos... Bem... Fala com a água. É... É só falar com a água. Você... Passa um teste de intuição pra ver... É... Se você consegue... Dizer mais ou menos o que ele quer dizer. Quer dizer. Hoje eu tô com... Eu tô com rabo aí. 20. 20? Ok. Ele realmente... Ele tá dizendo... Ele... Pelo jeito que ele tá... Ele é basicamente... Ok. Mas não me mata. Certo. É... Ren... Tem um com a água pulando fogo. Eu não tenho esse dedo... Mas tem um com a água pulando fogo. Tem um sendo segurado pelo Abel... É... E tem... E tem um que... Aparentemente está do seu lado. Só pra... É... Esclarecimento... Quagas são caóticos e neutros. Ou seja... Eles... São meus pais. A lealdade deles é de quem estiver ganhando. É. Ok. Eu vou tentar... Pode ser uma ideia muito idiota. Ok. Eu quero tentar usar... Criado para apagar o fogo do fogo. E aí... É... Tentar persuadir ele a ajudar a gente também. Ok. Ah... Se eu sou muito idiota ou pode dar certo? Tá. Deixa eu verificar aqui. Pode dar certo. Se Deus quiser. Se você estiver que nem eu... Você rola um 23. Eu vou ajudar ele? Criar ou destruir água? Você pode ir tanto criar quanto destruir água. Criar... Você cria 30 litros de água limpa dentro do alcance. Recipiente aberto. Recipiente aberto. Não pode... Tem que botar em alguma coisa aí. Transbordando você joga. Seria isso. Água pode cair como chuva. Desculpa. Tem um cubo de 9 metros. Distinguindo chamas expostas da área. Ok. Então você... Pega uns grãos de areia das suas... Ah não. Você tem o foco que é a pá. Você bate a... Você bate a pá no chão. E... Uma chuva aparece em cima do... Do quadro. Apaga a... Apaga a chuva. Apaga a fogo nele. E... Agora eu quero que a gente faça um... Você vai falar o que pra ele? Eu vou falar que o... Eu vou falar que o grupo... Que ele lutou bravamente, mas que o grupo precisa da ajuda dele. E se ele não ajudar a gente, ele vai acabar tendo um fim pior do que os... Ele vai acabar tendo um fim pior do que os dois amigos dele. Que um que tá ao seu lado e o outro que conversou. O... Eu quero que você role teste de persuasão com desvantagem. Porque primeiro, o senhor não sabe... Ele não... Você não fala a mesma língua dele. Segundo, por causa que ele acabou de... Você tacar fogo. Acabaram de tacar fogo. Mas eu acabei de apagar o fogo dele. Tá, então vamos dizer que isso seja vantagem. E aí você cancela desvantagem com vantagem. É tipo... É tipo as interações de tipo do Pokémon. É. É, totalmente. Quanto? Treze. Treze? Treze mil. Não, não. Eu não... Focke. Se eu deixasse que ia pegar fogo. Ele volta a atacar o Pagakutala atrás dele. Que ele tava... Eu ia ter matado ele quando eu tivesse a chance. Pois é. Eu não queria que matasse ele. Ele erra. Pera, tipo... Doido, cara. Não, não. Ele acerta. Ele acerta e... Posso ter feito... Eu me morro pra perto dele pra fazer isso. Não deu a oportunidade limitada. E agora... Volta pra cozinha. Isso. Volta pra cozinha. O cara que tá sem arma nenhuma... Ele vai sair correndo. E vai dar um ataque de oportunidade pra você. É, eu quero que você... Vai atacar com o que? Eu vou atacar... Oi? Você vai atacar com o que? Você vai dar um ataque de oportunidade. Tá na dele, cara. Ele deixou um ataque de oportunidade pra você. Ah, calma. Eu não... Você quer atacar com a arma que você acabou de pegar ou... É, cara que eu acabei de pegar. Senão eu não faria assim. Ok. É uma rapieira... Não, não. Desculpa. É uma espada curta. É... Quero que você role um D20 e adicione quatro... Quatro... É, quatro. Vinte. Vinte? Ok. E agora quero que role... É... Um D6. D6? Deu seis. É, você... Como você consegue matar ele? Ah, legal. Vamos lá. Mostra pra você que ela faz. Escolhe o seu fatality. Oi? Escolhe o seu fatality. É verdade, não. Entendeu, não é? Eu imagino que eu... Ela faz o ataque e você escuta na cabeça lá. FITISH GIRL! TAM, 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 TAM! Aí eu vou pular em cima dele. Ele vai estar de costas também, né? Aí eu vou pular em cima dele. E tipo o Edson, o Vitória, aí... Ah, tá. Entendi. É, então você pega e enfia a espada curta no pescoço dele. Isso. Isso. E aí ele cai, sabe? E você cai em cima dele. Qual é o envelhado? Isso! É... Aí eu vou falar... Descanse em paz, que bastard. É... Sariel, não tem mais... Não tem mais ninguém na cozinha. É, hein? E você ouve várias coisas de batalha no... Fora ali. É... O que você quer fazer? Quanto de vida tu tem é... Não me chama assim. O que você falou? Quanto de vida tu tem? Eu tenho 17. 17? Deixa eu ver. Não, pera. Eu devo estar falando merda. É 17. No momento. Ah, então... Eu posso tentar atacar com arco? Ou algum dos caras que estão lá? Você pode andar até a porta da caverna. E você... Quando você faz isso, você vê que tem... A Belta segurando um coagul. Tem... Tem dois coagul se atacando. É... E o... E o resto tá espalhado por aí no campo. Tem... Tem um corpo chamuscado. Tem um... Um corpo decepado e decepado. E tem um corpo com a comida de inseto. Ok, então... Eu posso... Eu posso ir... Pegando a comida? É, você pode gastar a sua... Seu movimento pra ir lá na... Até a porta da... Do... Do armário onde está a comida. É, tem nove metros de deslocamento. Sim. Você anda até o... Até o fundo da... Da caverna onde está o... Pois você abre a porta. Eu vou junto com a Topsy. É, a Topsy vai junto com você. Um momento só. Eu imagino... Tipo... O Sariel vendo a situação lá fora. Imagina aquele gif do cara chegando com a pizza. É, o cara pegando fogo... Tem um cara pegando fogo... O cara jogando em guarda-chuva pegando fogo... É... 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 Você pode... Você vai atacar o... Pago? Eu queria atacar... Tipo... Eu estou com vantagem de... Curitividade, não? Não, esse ponto não. Porque está... É, porque está acontecendo muito caos e tudo. Então nem... O que você queria fazer? Não, eu queria saber se eu tinha vantagem. Porque senão... Eu ia tentar atacar quem está com mais vida. Só tem um inimigo a esse ponto. É. É um pago. Ah, então... E daí eles irem em Chantar agora. Ele não é o aliado, não, né? Não. E o que ficou na sua queda? Não. 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 O que está... Você vê que tem um que ela está segurando. Você não sabe se ele está a favor de vocês ou não. É... E... Tem... Dois pagos se atacando. E um deles é... Parece que é o que a Daga fez amizade. Eu sei qual é? Para eu não atacar ele? Não, você não sabe. Ixi... A Daga, você vai falar qual que é o que? Qual dos dois é? É. Você vai amizar? Pelo amor de Deus. A gente tem conexão mental, então... Sim. Verdade. Tu é... Deixa vocês todos conectados totalmente. Ok. Então, você sabe quem que é o... Você sabe quem que é o... É. Vai atacar ele? Então, eu vou... É, eu vou atacar. Eu vou atacar. Ok. Ah, vai ser a barca? Ok. Onde é 20 mais 7. Ok. Agora vai ficar divertido, ó. Uhul. E deu 18. 18 acerta. Olha o dano. 8. 8. Beleza. Isso. Ok. Agora... Companheiros. Ah... O Pido vai... Sai correndo e acertar o... O Quagal. Ele pula. O Quagal se... Dá um passo pro... Um passo pro lado. E ele pia a laga na... 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 Na madeira. Incrível. Ah, que ótimo. Filha da puta! Minha cria. O Sari vai tentar atacar ele com a rapieira. E ele erra. É... O Quagal tá bem resiliente. É. O Thurby vai correr pra... Pra cozinha. Por causa que a Topsi tá lá. É... Trushar, estou... Não sei nem fazer nada. É... Agora vai... A Daga. Tem até a pessoa de ele. Hã? Hã? Sim. Ela pode tentar chamar ele pro nosso lado? A esse ponto não. É... A esse ponto... Ele tá por pura... Por pura... Birra. Pura birra. Dá pra entender. É, então... Eu... Não, eu vou ficar usando magia. Tá. Qual? Eu ia... A mão se pode ir pro Plamejante. No... 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 O cara que tá... Que o outro tá atacando. Sim, ok. É... Vamos dizer que você... Por causa que é um cone. Vamos dizer que você... É... Andou a volta. Você andou e deu a volta. Pra ficar do lado do... Do... Pago aqui. É, aqui. Pra poder fazer o cone sem machucar mais ninguém. É... De novo, mantém a mão com... Aperta com o polegar junto. E uma... Uma... Leque de chamas emerge. É... Deve fazer um teste de destreza. Ele conseguiu. É... Roli um 3d6. Roli 3d6. Quanto? 3d6. 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 8. É... É... Ele... Ele fica um pouco chamuscado. É... Mas ainda tá vivo. Tá bem cansado agora. Abel, você vai soltar o que tá... O que tá... É... Você tá segurando? Vou sim. E vou ajudar a atacar o... O último. Ok, você solta... Ou ele... Ele anda até o elevador e fica do lado da... Da... Do mecanismo de abaixar o elevador. É... E aí você vai sai correndo e acerta o... E... Acerta o... É... Que irritante. Que irritante. Que irritante. É... Então eu vou atacar aqui com a arma aqui. Sua preferência. Vamos lá. Espada curta vai tá sendo só sucesso até agora. É... É... Under 20 mais bônus. 18. 18. Consegue dano. Peraí... 8. É... 8. Ok. Ele tá bem machucado. É... Prêmio, o que você vai fazer? Bom. Eu tentei. Pode deixar ele inconsciente se quiser. Vou tentar. Eu vou fazer uma segunda tentativa aqui. Às vezes isso eu vou me... Eu vou... Até ele vou botar pá no pescoço dele. Vou usar a taumaturgia. Pra fazer ele escutar vozes. E vou ameaçar ele. Saia daqui. Ajuda ele. O morro agora. Passa um teste de intimidação. É... Dado. Eu não quero que ninguém morra nesse negócio. Mas as pessoas parecem que gostam de morrer. 13. Não. 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 Só o que me falta ele não ter. Acho que não deu. Se não... Ele... Fala alguma coisa que você não entende. Nessa hora eu estuo... É... Se eu ouvi estuo falando... Ah, desculpa. Aí ele... Ele solta os fóruns de novo. E aí você consegue ouvir o que ele... É... Consegue... Ouvir. Como se... Estuo é tipo um tradutor. É. Ele é o Google Translate. Aí o... O Call of Duty diz... Só se vocês me deixarem lá embaixo. Me deixarem ir. Eu sei onde é o... A área que tinha sido preocupada. É... Sim. É a do lado da... Lá atrás. Lá do lado da... 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 É... Eu vou falar que ele... Ele pode escolher ou voltar e ajudar os companheiros dele ou escapar. Ou dessa... Eu vou escapar. Ele prefere escapar. Ok. Porque ele vai escapar. Mas não se importa com... Mas não ataque mais ninguém, não ataque ninguém do nosso grupo. Ok, ele aceita as condições. Vamos sair dessa iniciativa. Egon, você vai pegar quanto de comida? Tem 30 dias de ações ali dentro. É, mas dá pra pegar tudo. Não dá. Dá pra eu pedir pro pessoal voltar e ajudar? Tá demorando demais agora que a gente me colocou o caminho. O resto dos... É, o resto dos pessoal enquanto a gente prepara o... Pelo menos o pessoal que não tá fazendo nada, tipo... Como é que é o nome daquele filho da puta? Xuxar? É, ele falou, claro, eu com certeza não vou ajudar. Então traz o outro também que não tá fazendo nada, que eu esqueci o nome. Quem que é? É... O Stuart não consegue... Ele não tem braço. Ah, é! O Stuart não consegue. O outro é Stuart, não consegue. Verdade, verdade. Então tá... Tá, calma. Tá... Topsy, Turvy e Xuxar comigo. E tá... Ah, beleza. É... Aí... Calma. O que eu tenho que fazer agora? Cada ração pesa um quilo. Por quê? Então... É... Cada ração dá pra... Dois... De... Não. É, não. É uma ração... Cada um pesa um quilo. Vamos dizer que cada um de vocês consegue carregar vinte dias. Contando os dez que você... A cada... Sua mochila consegue levar vinte dias de ação. Trinta agora. No máximo. No máximo. É... É... Uma saídinha agora. Ah, tá. É... Já vou terminar aqui. Vamos... Vamos parar aqui e... Depois... Na próxima semana a gente... Não. Termina no sexto outono de vocês ainda. Que aí eu... Não, não. É... Já saiu de turno. É... Essa iniciativa. Vocês acham terminar aqui e vocês procurando e tentando fazer as coisas enquanto a batalha ocorre lá do outro lado da... Ok. Vai terminar aqui e tal. Ah... Termina aqui logo, né? Ok. É... 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 Tá. Então... É... Vamos dizer que... Vocês... Tá. Vocês estão... Vocês terminam a batalha. Muitas mortes ocorrendo. É... E... Vocês começam a vasculhar a... A mesa... A geladeira... A geladeira... O armazém... É... Que puderem... É... Enquanto que do outro lado... Do... Do complexo... Estão... Todos os outros graus... Tentando resolver... Que uma das... Uma das criaturas... É... Mosquito estão atacando eles. Certo. Termina aqui. Beleza. Na próxima semana... A gente continua. Beleza. Ê... Tchau. 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 E depois de levar o caminho... Para o elevador... E conseguir suprimentos... Para a viagem... Resta nossos heróis... Descobrir como descer... E finalmente escapar... Da prisão Drau. Conseguirão eles escapar? Ou serão pegos tentando? Descubram no próximo episódio... De Crônica de Taverna... Escuridão Adentro. Descobrir jmiyor... Traturas... Música... 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 Uá. Bitei, clã. Mi. Uá, Luigi, na mão, uá. Tem que trabalhar, cala a boca. É, é... Opa, já foi. É o quê? Não se preocupa. É, tá ok. É, fiz lá. Tchau. Tchau. Tchau.